Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do Kaká, jogador que foi revelado aqui pelo Cruzeiro, que está indo muito bem lá no Clube do Japão, a respeito do Fábio, que deu uma declaração lá no seu Twitter, falando assim os motivos de que ele acabou errando e pedindo desculpas para os torcedores em relação ao último jogo, a respeito também do Marcinho, onde está muito perto de ser concretizada a sua ida para o CSA, e o último assunto é a respeito do Cano, onde um de vocês me perguntaram quanto que ele ganha e será que poderia ser uma boa ou não para o Cruzeiro. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para ajudar nós a chegar a essa marca de 23 mil inscritos e também você continuar recebendo mais notícias e conteúdos como esse, beleza? E antes de começarmos, se liga nessa dica. Bom, Futebol Team é um aplicativo onde vocês podem montar o seu personagem dentro do jogo e jogar como se fosse um modo carreira no FIFA, no PES, enfim, qualquer um que você tenha jogado. Eu vou deixar aqui o link na descrição, onde por lá você somente faz o seu login, colocando assim informações igual o e-mail e criando uma senha para participar. Lembrando que lá você pode treinar o seu personagem do jeito que você quiser e quando chegar a um certo nível, que é a partir dos 50, eu estou chamando alguns de vocês para jogar no meu time e assim, dá para monitorar vocês entrando por esse link e quando chegar ao nível 50, eu posso convidar algum de vocês para jogar comigo, beleza? Então aqui, eu vou deixar o link na descrição, é um aplicativo muito bom, jogo que você pode ali compartilhar com seus amigos e sem dúvidas vai se divertir demais, beleza? Então aqui fica a dica e bate já o Futebol Team, valeu? Bom, vamos começar falando a respeito do Marcinho, onde já na tarde dessa segunda-feira surgiu várias notícias de que o CSA tinha interesse na sua contratação e que a saída dele do Cruzeiro já era bem óbvia, isso quase todo mundo sabia, né? Até porque ele perdeu muito espaço com o Felipe Conceição e porque rendeu muito abaixo do que todos os nossos cruzeirenses estávamos esperando. Isso já é notícia de que o CSA estava demonstrando interesse nele e eu acho que possivelmente o Cruzeiro deve emprestar o jogador. Perguntado sobre isso, o Sérgio Santos Rodrigues em uma entrevista ao Supersportes disse o seguinte, abre aspas De fato é um jogador que nos interessa, tem uma ótima relação com o presidente Sérgio e já liguei para ele, mas ele estava em uma reunião e sempre busco fazer assim, temos interesse no jogador ele também demonstrou interesse em vir, espero essa liberação e pequenos detalhes para contar com o Marcinho. No caso foi o presidente do CSA, acabei confundindo aqui falando a respeito do Sérgio Santos Rodrigues que tem uma boa relação também com o clube alagoano. E o Marcinho que nesse ano foi o Cruzeiro, já disputou 15 partidas então assim, não dá nem para falar que teve poucos jogos e tudo mais se fosse ali um 6, 7, até que tudo bem e marcou apenas um gol, que foi no seu segundo jogo, né? Ainda no Campeonato Mineiro. Eu tinha uma expectativa muito boa, principalmente quando vi o Marcinho jogando percebei que ele tinha bastante potencial mas realmente é um jogador que, até falei para o meu irmão para outro clube da Série B eu vejo que ele daria certo mas aqui para o Cruzeiro eu tenho certeza que não e contratou ele vindo do Sampaio Correia ano passado pela equipe lá do Maranhão foram 40 partidas e marcou 9 gols somente na segunda divisão eu acho que o Cruzeiro talvez poderia ter dado uma chance a mais tipo, esperava mais uns 4, 5 jogos na Série B ver como que ele iria, até porque a especialidade dele ano passado não foi estadual e sim a Série B e ver se realmente iria emprestar o jogador ou não e lembrando que nesse setor de meia o Cruzeiro vem jogando com o Romulo improvisado, eu acho que deve continuar isso um pouco mais o Romulo, até o Cruzeiro não contratar um meia e ele vingar eu acho que não vai sair de meia do Cruzeiro e também o Claudinho, um reserva imediato o Claudinho que é bem mais novo, né? e possuiu apenas 20 anos de idade e vocês, concordam com essa saída do Marcinho ou acham que ele deveria continuar aqui no Cruzeiro? deixa aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? outro assunto importante é a respeito assim do Fábio mas antes de ir, eu queria dar um recado aqui pra vocês que eu ativei a opção de membros que eu vou deixar aqui o link na descrição e também do lado onde tem se inscrever tem uma opção de seja membro então você pode lá dar uma olhada eu acho que vai estar ou seja membro, dependendo do celular pode estar também em aderir então dá lá uma olhada aqui assim tem planos a partir de R$4,99 que você já vai ter acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp e também várias outras vantagens vou mandar um salve aqui pra você no vídeo e também vai ter direito a perguntas para o canal como no caso eu vou responder uma agorinha, beleza? então já dá uma clicada aqui, dá uma olhada que sem dúvidas tem vantagens muito interessantes e que vocês vão me ajudar demais, beleza? então continuando falando do Fábio ele que no Instagram, ele colocou tem o que? uns 15 minutos atrás falando a respeito do erro que ele teve no jogo contra o Confiança lembrando né, o Fábio, caso você não tenha assistido o jogo ficou meio desligado do Cruzeiro nessa semana ele saiu muito atrasado do gol acabou pegando a bola realmente fora da área e foi expulso tipo com 43 minutos de jogo isso sem dúvidas né, prejudicou o Cruzeiro até porque um minuto e meio antes o Adriano já tinha sido expulso e o Cruzeiro ficou com 2 a menos olha que ainda chegou né, a empatar mas enfim, e eu vou deixar aqui o vídeo que ele fez lá no seu Instagram pedindo desculpas e tudo mais que vai estar aparecendo aqui na tela agora fala nação azul, fala galera só para esclarecer essa expulsão que muitas coisas são ditas, faladas né e o que aconteceu verdadeiramente eu fui fazer uma cobertura já fora da área meu pensamento ali naquele lance que a bola ia quicar, ia perder a velocidade então eu ia cortar com a cabeça ou dominar e chutar né tirar da zona de perigo infelizmente o quique da bola me surpreendeu chegou mais velocidade e aí por pura reação ali eu coloquei a mão na bola e depois que percebi que já tinha passado do limite então foi simplesmente isso eu fui para a cobertura sempre com o intuito de pegar essa bola fora da área mesmo mas com o peito e infelizmente o quique dela me surpreendeu e por a velocidade de reação eu segurei a bola no instinto ali e infelizmente e infelizmente prejudiquei a minha equipe o que eu fico mais triste não foi pelo erro mas sim por ter deixado meus companheiros aí no momento mais delicado da partida onde a gente já tinha sido prejudicado com uma expulsão então isso que eu fico mais chateado não é pelo meu erro e sim por não poder ajudar meus companheiros valeu mas seguimos firme aí na guerra só começou a batalha e tem fé em Deus que vai dar tudo certo aí um abraço Jesus ama vocês e bom surgiu algumas notícias de que o Fábio por exemplo poderia deixar o Cruzeiro eu acho que isso não vai acontecer a tendência que ele fique igual eu fiz no vídeo de ontem né até o final mesmo de 2022 se continuar bem como ele está porque esse jogo contra o Confiança foi um erro isolado porque nesse ano mesmo ele está indo muito bem e eu creio que vai continuar assim para o resto da Série B no estadual ele foi eleito o melhor jogador da competição e também ano passado ele teve um início muito ruim na Série B se vocês forem lembrar e só foi recuperar seu nível mesmo depois que o Anderson Moreira saiu e olha lá né porque ele ainda ficou oscilando demais até mesmo chegar o Filipão e aí sim mudou demais mesmo o Fábio e tem sido desde então aquele que nós já conhecemos esse ano disputou 16 partidas só não entrou em campo em uma vez no jogo contra a Patrocinense e ano passado foram 51 partidas a média assim que ele tem tido né nesses últimos praticamente aí mais do que 16 anos aqui no Cruzeiro penúltimo assunto desse vídeo é sobre o zagueiro Kaká do Cruzeiro é ele que eu queria ressaltar para vocês que está indo muito bem lá no clube que o Cruzeiro vendeu ele no Japão né e assim por lá já foram 8 partidas e marcou 2 gols um desses foi na vitória do clube ainda nesse final de semana que se não me engano esse jogo ocorreu foi no sábado então assim mostrando que por lá ele também está bem alta isso que sem sombra de dúvidas é muito bom para o Cruzeiro porque vendeu ele para um valor muito baixo se vocês forem lembrar foi 11 milhões de reais eu acho que o Kaká valeria no mínimo ali uns 25 para ser bem sincero com vocês porque é um jogador que é bem novo possui apenas 22 anos de idade e o Cruzeiro não manteu nenhum percentual dele mas ainda tem direito àquela taxa vitrine né e também porque assim revelou o jogador e ele passou toda a carreira de base aqui e completou até o 22º aniversário se vocês entenderam um pouco mais do mecanismo da FIFA de solidariedade o Cruzeiro pode chegar assim até mais do que 5% de uma futura venda então torcer para que ele vá muito bem por lá o clube que ele foi vendido foi no caso do Tokushima Vortes alguma coisa assim que disputa a primeira divisão logicamente e espero que ele vá bem por lá porque o mercado do Japão tem sim outros clubes grandes de lá que pode fazer uma boa aquisição e até mesmo né ali perto dele da China que quem sabe não pode ir para lá e render ali pelo menos uns 10 15 milhões de reais para o Cruzeiro que sem dúvidas futuramente seria bom demais o Kaká pelo Cruzeiro no ano passado disputou 34 partidas e marcou 2 gols e foi a segunda temporada dele constante aqui na Raposa o primeiro foi lá em 2019 já naquela reta final que o Cruzeiro estava indo muito mal e ele e o Ederson além do Everton lateral direito e o Fabrício Bruno foi uma das poucas salvações do Cruzeiro naquele ano que foi muito ruim e o último assunto desse vídeo é respeito assim do Cano onde um de vocês inscritos aqui do canal vou até deixar aqui aparecer na tela perguntou se ele seria uma boa opção ou não para o Cruzeiro e também perguntou a respeito do salário dele que assim eu dei uma boa pesquisada e parece que o Cano atualmente como o Vasco caiu para a Série B teve uma pequena redução no seu salário mas nada demais e até o momento ele ganha em média de 180 a 220 mil por mês então é um valor bem alto até o Vasco mesmo ainda não sabe se vai continuar com o jogador para a Série B mas sem dúvidas é um excelente atleta o Cano que é bem mais velho do que parece ele já tem que possuir seus 33 anos de idade nesse ano foram 11 partidas e 7 gols marcados isso contando apenas o Estadual e Copa do Brasil ano passado na Série A ainda que disputou o Vasco disputou no total em todas as competições 51 partidas e marcou ainda 24 gols eu achei até curioso porque ele foi oferecido para times igual o Palmeiras o Vasco o Santos e nenhum teve interesse de cara e olha que ele estava indo muito bem lá pelo Independiente Medellín da Colômbia que eu diria que é o que? o terceiro time maior de lá com mais expressividade nos últimos anos e por lá ele marcou 41 gols na temporada de 2019 então não é possível que o cara fez 41 gols na primeira divisão da Colômbia que ele não faria pelo menos uns 10 no Brasileirão mas enfim e até que se for pensar um salário muito abaixo porque um cara desse se fosse para a China iria para ganhar 1 milhão e meio até 2 milhões de reais e o Cruzeiro assim eu acho que seria excelente o Cano no Cruzeiro mas a grande questão é que ele é centroavante porque a Rapuza poderia contar com a ajuda do Pedro BH de algum outro empresário que ajuda o Cruzeiro igual já paga um pouco do salário do Rafael Sobbs e também do Filipão para chegar ele e vir aqui no Cruzeiro ano passado teve sim essa ajuda então o Cano poderia ser por conta disso mas como eu disse ele atua de centroavante eu acho que o maior problema do Cruzeiro nem é esse e sim mais um meia mas sem dúvidas o Cano é uma excelente aposta quem sabe né em 2022 quando o Cruzeiro espero eu né já tenha subido para a Série A eu acho que ele seria uma excelente alternativa bom esse foi o vídeo espero que tenham gostado não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal aqui na tela final agora eu vou deixar duas sugestões de vídeo para vocês uma aqui no lado direito mostrando sobre o Bruno Rodrigues que o Cruzeiro demonstrou interesse na sua contratação vai estar aparecendo aqui no lado direito e também no lado esquerdo no vídeo que eu postei ontem mais de tarde que é muito importante também falar a respeito do zagueiro César que está indo para o Red Bull e outros assuntos igual envolvendo aquela polêmica de aposentadoria do Fábio beleza muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais valeu e aí Obrigado.